A número regimental declara aberta a 17ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita às deputadas e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. O Fício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.180, de 2024, 8.200, de 2024. O Fício do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.946, de 2023. O Fício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em que solicita o encaminhamento ao órgão de notas taquigráficas da primeira reunião conjunta da Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ocorrida em 4 de setembro de 2024. O Fício da Comissão de Participação Popular, que encaminha as notas taquigráficas da 14ª reunião ordinária da referida comissão, e solicita providências acerca da suporto à violação de direitos humanos por parte de empresas mineradoras de São Joaquim de Bicas e região. O Fício do Ministério Público de Minas Gerais, em que comunica a decisão de arquivamento do procedimento de número 024.24.01.06.68, barra 2. Carta contendo denúncia anônima sobre suportos maus-tratos perpetrados contra idosos. Heraldo da Silva Amorim e Marília Virgínia de Pinho Amorim. E-mail recebido pelo Falo com as Comissões. Senhor Marcelo Santos, em que denuncia a ação truculenta da Polícia Militar em Monte Carmelo. Senhora Graziele Santos, em que denuncia descumprimento de lei de execução penal no presídio de Assis, em Uberlândia. Senhor Humberto Eibut, em que denuncia a atuação da Verbo Vivo em Belo Horizonte. Senhora Maria de Luz de Jardim, em que denuncia as condições precárias do presídio de Carlos Chagas. Senhor Marcos Antônio Tolentino, em que denuncia a perseguição política em Araponga, Minas Gerais. Senhor Falso Ciro de Oliveira, investigador de polícia, em que solicita ser transferido de Cambuí para Belo Horizonte por questões de saúde mental. Senhora Emília Correia Romilac, em que denuncia e solicita orientação acerca da prisão ilegal do senhor Fernando Madson Fernandes. Senhor Daniel Henrique Miguel, em que denuncia as condições de atendimento do SUS, em Posto de Calda. Senhor Amauri Coelho, em que denuncia falhas na investigação da morte da senhora Marisete Guimarães Lopes, ocorrida em Setubinha. Passa-se a segunda fase da ordem do dia em que compreende discussão e votação de proposições e dispensa apreciação de plenário. Requerimento de número 8.378, 2024, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para que sejam apurados casos de contaminação de crianças por metais pesados devido à mineração na comunidade quilombola Ribeirinha de Gesteira, no município de Barralonga, para que seja prestada de atendimento às referidas crianças. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento aos deputados e deputadas que aprovam o permanente como se encontra, aprovado. Se quiser tratar. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar requerimento em votação. Obrigada, deputada Andréia. Requerimento de comissão 11.076 é que seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para abertura de inquérito investigativo para apurar os danos causados aos moradores de Santa Bárbara e Barão de Cocás, municípios da região central de Minas Gerais, devido ao acionamento de forma equivocada de sirenes da barragem Córrego Sítio 2 da mineradora Anglogô de Achanty. Requerimento interno da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providências para o cumprimento da resolução conjunta estabelece parâmetros para o acolhimento de pessoas LGBTQIA+, em privação de liberdade no Brasil. Requerimento interno à presidente do Tribunal Regional Eleitoral pedido de informações do número de candidaturas regulares por município registradas nas eleições de 2024 de pessoas autodeclaradas quilombolas. Requerimento de comissão 11.070 para debater audiência pública para debater o reconhecimento do Congado e da Festa do Rosário como patrimônio cultural e material e o direito à memória e preservação da cultura afro-brasileira e proceder à entrega de votos de congratulações. Requerimento para que seja realizada a audiência pública para receber a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, excelentíssima senhora Macaé Evaristo, para apresentar ações e políticas do Ministério voltadas para a defesa e promoção dos direitos humanos e homenagear lideranças negras na luta por direitos humanos por meio da entrega de votos de congratulações. Todos eles da deputada Andréa Jesus. Colocou em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Andréa. A audiência do Congado. Pode. Eu falei. Vou passar a presidência ao deputado Betão para colocar em votação o requerimento de autoria minha e da Bela Gonçalves. Requerimento, comissão, aos deputados Andréa Jesus, deputada Bela Gonçalves, que seja realizada a audiência pública no município de Montes Claros para debater as providências diante de violação de direitos humanos dos trabalhadores do campo e de movimentos sociais situados no norte de Minas Gerais, bem como a reestruturação e o fortalecimento do programa de proteção de defensores de direitos humanos do Estado de Minas Gerais nessa região. O requerimento está em votação. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência ao deputado Andréa Jesus. Obrigada, deputado. Sobre a mesa, requerimentos... Sobre a mesa, requerimentos... Sobre a mesa, requerimentos o deputado Betão. Que seja encaminhada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas, em Juiz de Fora, pedir de providências para que seja realizada a decisão proferida pela comissão responsável por apurar fatos relacionados ao processo administrativo disciplinar que considerou gravíssima a conduta de três jovens estudantes do Instituto Federal Sudeste envolvida em briga ocorrida em 22 de março de 2023. E a decisão do PAD resultou na expulsão de dois jovens, ambos negros, em posição opostas ao conflito. Requerimento, deputado... Deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada... Eu pergunto se eu posso colocar a votação em bloco? Seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, pedir de providências para promover, no âmbito de suas atribuições institucionais, que se refere ao transporte público coletivo de passageiros por ônibus na capital. Criação e aprimoramento de ferramentas, implementação de um protocolo de sistema específico, melhoria das ações de fiscalização por parte da BH Trans, produção de estudos sobre a viabilidade alternativa para remodelação do atual percurso da linha 815, ampliação das ações de fiscalização, adoção de medidas pertinentes para propiciar que as autuações sejam diretamente direcionadas ao público pago e melhoria no atendimento prestado ao usuário do bairro Monte Claros. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedir de providências para, no âmbito das atribuições institucionais, proceder à interposição das medidas administrativas e judiciais pertinentes ao objeto transporte público coletivo de passageiros por ônibus regular, seguro e qualidade, reparar os usuários pelos riscos pessoais e pelos danos sabidamente sofridos em face das péssimas condições de serviço. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte e ao presidente da empresa de transporte de Belo Horizonte, BH Trans, pedir de informações sobre o fluxo de atendimento, quais os procedimentos adotados nos casos de reclamação, quantidade de fiscais designados para o trabalho de fiscalização do São Gabriel, quantidade de veículos de ida da frota em operação na empresa BH Leste. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública para debater as violações de direitos humanos, a moradia e outros direitos humanos decorrentes da pretensão do município de Belo Horizonte promover a remoção forçada das famílias que moram há décadas de forma consolidada na rua do mercado, no bairro Conjunto Santa Maria. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada ao presidente do metrô em Belo Horizonte pedir de informações para que sejam consideradas informações que seriam 343 edificações a serem desocupadas no programa Desocupação para Expansão da Linha 2, que remete ao último mapa consolidado especificamente na área de edificações que serão objetos de desocupação, bem como os documentos já produzidos e o bojo de todas as etapas de elaboração da execução do plano de desocupação. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Secretaria Nacional de Habitação e à Secretaria Nacional de Periferia, à Secretaria Nacional de Mobilidade e à Subsecretaria de Política de Habitação, o CEDES, em Belo Horizonte, pedir de providências para que, considerando a informação de que serão 343 edificações a serem desocupadas no programa Desocupação de Expansão da Linha 2 do metrô de IBH, acompanhe e participe do processo de negociação e de construção de alternativas para a justa solução do conflito e garantia de ressentamento com efetividade da moradia digna e adequada para as pessoas. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de providências para que, considerando a informação de que 343 edificações serão desocupadas no programa Desocupação da Linha 2 do metrô, instale uma mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais como instância para o processo de negociação e construção de alternativa. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada ao metrô de Belo Horizonte a pedir de providências para que, considerando a informação de que serão 343 edificações a serem desocupadas no programa Desocupação de Expansão da Linha 2, até o momento foram elaborados planos de desocupação que sejam elaborados com efetiva participação da comunidade, movimentos sociais, órgãos estatais pertinentes e um verdadeiro plano de reassentamento com efetividade em todas as garantias procedimentais e materiais de pessoas, familiares e comunidades afetadas antes e depois da remoção e do reassentamento. Em anexo... Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada ao metrô de Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Infraestrutura pedir de providências para que, considerando a informação das famílias que serão desocupadas para a linha 2 do metrô, que sejam... que adotem os princípios de negociação, chave por chave, cronograma de etapas metodológicas e valorização do transparente previamente divulgados e debatidos, moradia com o mínimo e a mesma metragem em condições da original, garantia de reassentamento em região próxima à original, canal unificado de comunicação e negociação, fazer uma comissão representativa dos atingidos, garantia de continuidade da rotina dos moradores. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade à Secretaria de Estado de Fazenda pedir de providências para, considerando a informação das famílias que serão desapropriadas para a linha 2 do metrô, disponibilizem para o processo de negociação imóveis em Belo Horizonte em quantidade, qualidade e a localização adequada e suficiente para o assentamento digno das famílias e da comunidade. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada ao metrô de Belo Horizonte à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, Secretaria de Desenvolvimento Social, à Companhia de Urbanização e Habitação de Belo Horizonte pedir de providências para, considerando a informação das famílias que serão desapropriadas pela linha 2 do metrô, adote as medidas necessárias para que sejam integralmente garantidos os direitos das famílias e as comunidades afetadas, especialmente o que dispõe na Lei Municipal 7.597,98, que dispõe sobre assentamento de famílias no município, inclusive removidas em decorrência de execução de obras. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Superintendência de Transporte e Ferrovia em Belo Horizonte, a Prefeitura Municipal de Moeda, MRS Logística em Belo Horizonte, a Subsecretaria de Transporte e Mobilidade em Belo Horizonte pedir providências para que, tendo em vista a emblemática e lamentável ocorrida no dia 26 de setembro, em que adolescente de 13 anos morreu após ser atropelado pelo trem da Estação Ferroviária de Moeda na região de Belo Horizonte, bem como esse episódio lamentável, não, o caso isolado e afeta inúmeros municípios e que tem travessia de pedestres e carros em trechos de linha ferro, sejam tomadas medidas necessárias para resguardar o direito fundamental à vida, a integridade física das pessoas, a comunidade, incremento e aprimoramento de mecanismos de segurança com sinalização visual como sonora e adoção de placas, desincentivando o uso de celular ou fone de ouvido nos trechos de travessia, dentre outras. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Superintendência de Transporte e Ferrovia à Subsecretaria de Transporte e Mobilidade em Belo Horizonte pedindo informação sobre as medidas adotadas para resguardar o direito fundamental à vida, à integridade física, envolvendo travessia de pedestres e acidentes veiculares em linhas ferras no período urbano em municípios de Minas Gerais nas últimas décadas. Requerimento do deputado Celinho Citrossel seja realizada audiência pública para debater as políticas para envelhecimento e sessão mineira de Conferência Nacional dos Idosos. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada ao diretor-geral da Polícia Federal o pedido de informações sobre a garantia do direito ao nome social e o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas travesti e transexuais nos documentos emitidos por essa instituição. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública para debater o papel da psicologia para com a sociedade mineira e as relações com a democracia e direitos humanos, bem como a comemoração de 50 anos do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e proceder à entrega de votos com gratulações aos representantes da entidade. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja formulado o voto com gratulações com Sueli Ananda Frago, Liliane Cristine Martins, Elizabeth Lacerda Barbosa, Paula Ângela Figueiredo, Paula, pela atuação embasada na efetividade dos direitos humanos, democracia e inclusão social nos trabalhos desenvolvidos junto à sociedade em comemoração aos 50 anos do Conselho Regional de Psicologia. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública para debater os direitos individuais e coletivos diante da ameaça e despejo das pessoas que estão atendidas pela União Auxiliadora de Cegos de Minas Gerais, localizada no bairro Santa Teresa. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater as providências... Então, retire esse requerimento. Seja realizada audiência pública... Requerimento do deputado Betão. Seja realizada audiência pública para debater o aprisionamento da juventude negra pelo simples reconhecimento fotográfico, bem como os impactos no aprofundamento do encarceramento em massa. Em votação, os requerimentos, aos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia... Não, a presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Agora nós vamos fazer o IT, vamos fazer a escuta da denúncia envolvendo moradores lá de Santa Bárbara diante das, inclusive, notícias, vídeos que circulam nas redes, que nós acompanhamos de perto, a situação, mais uma vez, de mineradoras usarem de terrorismo, de surpreender os moradores, Betão, Belo Gonçalves, com sirene, para teste, sem justificativa. Só que isso chamou muita atenção, inclusive nas redes sociais, as pessoas filmaram o desespero de crianças, jovens, adultos, idosos, que, diante dessa maldade que muitas vezes nós já denunciamos aqui, esse terrorismo de barragem está muito associado a uma tentativa das pessoas desistirem de viver onde vivem, abrirem mão das suas moradias, e é o que nós temos chamado desapropriação indireta. Porque, quando o interesse das mineradoras é de expandir as áreas, o que elas fazem é começar a espantar os moradores aos sentimentos que nós tivemos aqui. Com isso, nós vamos ouvir agora a senhora Roseni Ambrósio, que é moradora do município de Santa Bárbara e militante do MAM. Olá, gente. Eu sou a Roseni, sou liderança do MAM, aqui da cidade de Santa Bárbara. Há vários anos eu atuo nessa situação em triângulo e comunidade, e hoje eu estou aqui. Mais uma vez, a sirene da Anglo Gold foi acionada. A gente tem na nossa comunidade idosos, tem crianças, idosos passaram mal, idosos foram encaminhados para o hospital, tem idosos com suspeito de ter coágulo na cabeça, relacionado aos eventos críticos que vêm acontecendo já dentro da nossa comunidade. E todos os direitos e garantias que as pessoas têm, elas estão sendo violadas de forma brusca, de forma truculenta, onde que a nossa luta, ela fica ainda mais pesada quando o poder público não nos apoia para fazer nenhum tipo de movimentação contra a empresa Anglo Gold. Porque a gente precisa e depende do poder público para estar somando conosco para trazer conforto e para trazer segurança para a nossa comunidade. Eu represento Santa Bárbara, eu represento Barão de Cocais na militância do MAM, e estou aqui através desse vídeo pedindo que a Secretaria, a Comissão de Direitos Humanos, ela atue, né, de forma urgente dentro do nosso território para que seja assegurado as pessoas, o direito das pessoas, né, que estão dentro. No Carrapato, onde que é a minha residência, o que acontece lá? Lá não temos condições de vida, lá não tem como sobreviver a qualquer evento crítico que aconteça relacionado a barragem CDS 2. Nós já vemos passando por várias situações há anos, né, e nunca nós tivemos apoio do poder público. Então, eu faço esse apelo para a Comissão de Direitos Humanos, né, que ela some mais uma vez conosco aqui no território para que a gente possa, sim, garantir que pessoas em vulnerabilidade, que crianças, que idosos, né, e que outras pessoas aí que sejam sensíveis, né, que já estamos sensíveis por outros eventos críticos acontecidos anteriormente, que elas sejam asseguradas em seu direito, principalmente do direito de poder ser reparado, né, para poder sair das suas casas nas áreas que são de pior atendimento de evento crítico, para que elas possam ter sossego, para ter uma qualidade de vida que ela está sendo negado para ela, né, pessoas que trabalham também, que às vezes que não têm nenhum vínculo com a empresa, né, elas estão sendo aí, não estão sendo assistidas da forma que tem que ser. Eu sou uma atingida, me coloco como refugiada, porque a minha família teve problema, meus filhos teve problemas psicológicos, tem a situação do bairro que entrou dentro da minha residência, onde que eu preciso de fazer um tratamento, né, de uma lesão pulmonar causada pelo rejeito que entrou no meu território, no meu terreno, e que a empresa não se responsabilizou. A gente vem travando essa luta e a gente não tem retorno nem do poder público, nem da empresa para estar nos ajudando nessas relações difíceis que a gente tem dentro da nossa comunidade. Então, faço o apelo, peço que a comissão esteja presente aqui para fazer os relatos e para colher relatos de mais pessoas dentro da comunidade para estar falando talvez o que eu estou falando ou ainda mais acrescentado outras coisas que vêm passando por aqui. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa tarde. Obrigada. Ainda tem um vídeo. Sim, grave. Quer encaminhar alguma coisa, deputado? Às vezes, comentar. Comentar essa questão do vídeo como é uma situação também parecida. Aquela região ali onde tem Barão de Cocais, nós já tivemos uma oportunidade de falar disso aqui, como é que aquela população está adoecida, principalmente lá de Barão de Cocais, com base naquela situação da lama invisível, que corre, que pode correr pelas faixas amarelas lá e sete metros de altura, são milhares de metros cúbicos de lama que podem vir passar por ali, é agravado por essa situação. Então, como você disse, presidente, é a tentativa que as mineradoras fazem de retirar a população daquela região, como também ocorre na região de Amarantina, que é distrito de Ouro Preto, que eu tive presente lá também para poder observar a situação da exploração de guinaces, são aquelas pedras utilizadas para britas, milhares de caminhões passando pela... com toneladas de pedras passando pelo distrito de Amarantina, e outro distrito próximo dali, dinamitando as regiões e atingindo as casas ao redor. Então, acho que o que nós pudermos fazer aqui na Comissão de Direitos Humanos, para estar averiguando, talvez uma visita em loco, para a gente poder repercutir esse processo que vem se espalhando por todas as cidades, principalmente aqui da região central de Minas Gerais. Deputada Bela. Deputada Andréia, o que a gente está assistindo é o que os movimentos, as populações chamam de terrorismo de barragens. Terrorismo de barragens é o que o risco de rompimento de barragens fez com a população dessas regiões e a forma, o procedimento como essas mineradoras, essas mineradoras bandidas, atuam, muitas vezes, acionando sem necessidade as sirenes, como aconteceu em Santa Bárbara, deixando a população absolutamente adoecida e apavorada para depois dizer desculpa, foi por engano. Esse tipo de coisa precisa ser investigada a fundo mesmo. E eu queria sugerir que aqui na comissão a gente fizesse um requerimento aqui para que o Ministério Público acompanhe isso de perto, mas que também haja uma investigação criminal sobre esse caso, uma vez que o acionamento de sirene não pode ser tratado como um acidente. ele precisa ser também entendido do ponto de vista do crime, que significa fazer isso na vida das pessoas. Então, fico aí com essas duas sugestões que a gente pode aprovar agora nessa reunião ou na próxima, mas não podemos permitir que as mineradoras continuem transformando os territórios minerados em territórios de completa destruição. A gente vai em um município como Macacos, que já foi um município turístico, um município de lazer, de boa vida para a população aposentada, inclusive, não é, Betão? E a gente anda pelas ruas e as pessoas não sorriem mais. Isso acontece em todos os municípios cercados pela chamada lama invisível, pelas manchas de inundação de barragens de rejeito. Então, são essas minhas colocações, presidenta. Obrigada, deputada, deputado. Acho que é possível se a gente aprovar tanto o requerimento de visita e ver a possibilidade de a gente fazer a visita pela comissão, mas nós, membros da comissão, podemos se encontrar em Barão de Cocais, acompanhar de perto. Nós fizemos algumas visitas técnicas, Betão e outros deputados aqui, já na legislação passada, nessa, e a gente, de fato, havia constatado o quanto ter um movimento orquestrado pelas mineradoras para limpar as cidades e ficar com esses territórios e expandir as cavas de mineração. O outro requerimento que eu queria reforçar, que nós até já havíamos elaborado, é informar o Ministério Público, é pedir ao Ministério Público que cumpra com o seu papel de fiscalização, porque, de fato, o protocolo de urgência não era esse de acionar a sirene em qualquer hora do dia, em qualquer momento, sem nenhuma justificativa. Isso é claro, o que nós chamamos de terrorismo é tortura, e essa tortura pode levar as pessoas à morte, inclusive pessoas que passaram mal lá, e precisam ser responsabilizadas a empresa nesse momento, e o papel de cumprir isso é do Ministério Público, sem dúvida. Deputada, a senhora também mencionava a necessidade de nós fazermos uma escuta das comunidades lá no Norte de Minas, em que perdeu um camarada nosso do MST, candidato a vereador, morto, e nós temos exigido do Estado para averiguar, investigar o caso como violência política, como uma atuação política em tentar impedir que ele fosse candidato e ganhar as eleições, porque tinha grande chance. Nós acionamos já a Polícia Civil e o delegado responsável disse que ia colocar como prioridade. É importante a gente voltar para a comunidade e deixar isso mais negritado, que o processo, o inquieto seja acompanhado pelo movimento, principalmente pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque se trata de crime eleitoral e que isso não volte a acontecer. Pensar em terra sem lei é inadmissível no Estado Democrático e direito e, na altura, nós estamos no segundo... Nós já estamos muito avançados na política não só de preservação dos candidatos, mas o direito à vida e nós precisamos levar as informações. Então, nós faremos o possível para que a Comissão de Direitos Humanos possa estar presente em loco e garantir que a comunidade acompanhe todo o processo, o inquérito e acalmar também as famílias. As pessoas morrem e ficam criminalizadas. Isso é muito grave. Então, precisa demonstrar que o crime é político e os interesses estão ligados ao conflito de terra no Estado de Minas Gerais. Para concluir também, acho que é importante hoje foi o julgamento, iniciar o julgamento do caso da Marielle Franco, vereadora Marielle, e o motorista Anderson, a vereadora do Rio de Janeiro. A história de Marielle é uma história também que precisa do Estado brasileiro dar uma resposta de justiça. Então, nós seguimos acompanhando esse julgamento, que não deve se encerrar hoje, mas causou uma grande comoção no Rio de Janeiro e é importante. As pessoas envolvidas nesse crime são autoridades políticas dos tribunais. então, nós precisamos dar uma resposta judicial para isso, uma resposta que seja responsabilizar essas pessoas em qualquer cargo que elas estejam, porque a vida de muitas mulheres ainda corre risco enquanto nós não conseguimos de fato punir quem mandou matar, quem matou e quem se beneficiou com a morte da vereadora e nossa companheira Marielle Franco. Cumprida, eu pergunto aos deputados, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos deputados e deputadas e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, Andréia, obrigada, Betão, obrigada a todo mundo. Obrigada, Betão.